E aí galera, do Cristão Viajante, aqui tá o Cristão Viajante no acampamento do Cristãozinho Viajante, fazendo olha só, aqui é a barraca, tem que caber nós quatro aqui, é o Cristão Viajante junto com o Cristãozinho Viajante, tem tudo a ver né, família, olha quem tá aqui, Rubiana, vem Rubi, tá vindo aqui na raça, porque não tá fácil não, aqui Elisa do Cristãozinho Viajante, Elisa, ela enjoou na roda, enjoou de tanto brincar no parquinho aqui ó, cadê a rodinha do parquinho, olha lá, gira gira ó, direto do IASC Kids, o parquinho, que coisa mais linda! E aí galera, dia 30 de junho, aí quase virando dia 1º de julho, último dia na sexta-feira já, entrando no sábado né, já deu pôr do sol, já é de noite, nesse lugar maravilhoso, o IASC, deixa eu fazer aqui um merchandising pra essa escola maravilhosa, que quando eu estudava não existia, agora tem já, e você pode trazer aí seus filhos para estudar aqui no IASC, tem aqui desde a educação infantil, quanto também ensino médio, aí também regime externato e também internato né, para aqueles que quiserem, em Araquari, Santa Catarina, pertinho de Joinville, e aqui é nosso acampamento, olha só que legal, o chão é uma energiazinha, luz, nossa barraquinha, o super colchão, alto insuflável, gostoso, tu não se acredita que um colchão de 2 cm apenas, espessura, misturado espuma com ar, pressurizado, possa ser tão confortável, quase, como um colchão de 15 cm de espessura, ao som de Minha Vida é uma viagem, ó, e vai montando as barracas, devagarinho vai chegando, ó, um ali, ali o nosso diretor, Melara, e esposa né, a Vanessa, aqui o Felipe e a Leila, lá, tá o Rafael, ali atrás a Priscila com o marido, e aqui o Fábio, e a filhinha Júlia, aventureira, e mais uma vez, e a ESC, educação aí de alta qualidade, colocando seus filhos aí na ponta aí, preparando para o futuro, mas é hoje é dia de falar de Deus, de adoração a Deus, ó, os atiradores mirinha ali, olha ali, olha ali, então tá, um feliz sábado a todos! Música 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 Música